Hoje é o dia nacional do urologista. A data foi criada usando como base o nascimento de Juscelino Kubitschek, muito conhecido na política nacional, mas que também era médico da área. E em tempos de pandemia, essa foi mais uma área da saúde que apresentou redução na busca de pacientes pelos atendimentos. O urologista é conhecido como o médico do homem, mas sua área de atuação é bem mais ampla e não se restringe a apenas um dos sexos. O urologista trata as doenças do aparelho urinário e o trato genital de homens. Então nós atendemos também mulheres com problemas de incontinência urinária, infecção urinária de repetição. Tanto homens quanto mulheres podem ter tumores do rim, da bexiga, dos ureteres. Então nós também estamos fazendo tratamento de cálculos renais e aí atendemos inclusive crianças. Muitos homens ainda têm resistência para ir ao urologista, mas também tem aqueles que entendem a importância dos cuidados médicos. Eu acredito que por falta de maior esclarecimento de algumas pessoas, acabam ficando com preconceito de buscar fazer um check-up geral. Então é importante, sim. O que importa hoje em dia é a saúde de cada um, né? Se a gente não buscar a nossa saúde, não vai adiantar nada a gente estar vivendo o dia a dia, achando que está bem de saúde, que a doença pode estar escondida onde a gente menos imagina. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o número de cirurgias urológicas eletivas durante a pandemia foi reduzido a 50%. Para quem deixou de procurar o médico, será necessário recuperar o tempo perdido. Assim que possível, você procure fazer os seus exames preventivos. Não deixe para depois. Há patologias urológicas que precisam de atendimento rápido. A principal delas, o sintoma de sangue na urina, é um evento que demanda investigação e tratamento, porque pode estar associado a doenças graves. Então é importante não deixar para depois. Além de fazer os exames de rotina, bons hábitos também são muito importantes e podem prevenir doenças. São dicas. O uso preservativo nas relações sexuais, a higiene que é fundamental, uma alimentação saudável, ter horário para dormir, praticar atividade física. Isso evita a aterosclerose e evita as doenças ateroscleróticas de uma forma geral, não só AVC e infarto, mas aquilo que chama a atenção para um infarto antes que é a disfunção herédia. Então, vamos lá. Obrigado.